Pessoal, vídeo novo no canal, se não forem inscrito no meu canal, se inscreva-se aí embaixo que vai ajudar demais. E hoje, parou! Para, entendeu? Tu para. No Natal, ó, você já vai pro prédio, então tem poucos dias. Hoje, gente, é 22. Dois, daqui três dias, ó, daqui eu acho que dois dias, você já, tchau, tá? Se prepara. Você também. E hoje eu vou falar, não seja enganado. Você vai em uma casa de ração e vai comprar uma galinha ródia. Sabe aquelas galinhas ródia que o pessoal fala? Ah, você quer uma galinha ródia? Então, às vezes está falando a verdade, né, que é a galinha ródia. Na verdade, eles estão falando a verdade. Mas a maioria das pessoas não sabe o que é a galinha ródia. E só vende uma galinha ali que parece que é ródia, mas não é. Isso aqui, ó, fui, é uma galinha botadeira, né, que é a gorducha, para quem não sabe, é a gorducha, o nome dela. E o que acontece? Ah, então você quer a ródia. Eu falei, eu quero. A ródia não é dessa cor. Aqui. Isso aqui não é, não é vermelho. Ródia, ou outra galinha botadeira que eu esqueci o nome. Ela não é dessa cor. É vermelha e vermelho forte. É o vermelho forte. Aqui não tem que mostrar, mas é o vermelho bem forte, gente. Então, não seja enganado pelas pessoas. Não seja enganado. Pode ficar aí, gorducha. Não seja enganado pelas pessoas. Aqui, ó, uma galinha laranja. Ó, vocês estão vendo? Não é vermelha, é laranja com um pouco de branco. É laranja, um pouquinho de branco. É gorducha. Não tem nada de vermelho aqui, gente. É laranja. Escuro ou claro. Então, não existe aqui galinha. Eu vou falar galinha, rodislande e réde. Galinha botadeira mesmo. Isso aqui é botadeira. Mas não é assim a rodislande e réde que não é a ródia. É outra raça que eu ainda nunca identifiquei essa raça. Entendeu, gente? Então, não seja enganado. Isso aqui foi cinco contos. Pequenininho. E eu já estava prevendo que não ia ser uma rainha ródia. Eles falam que é, que eles compram que é de outra pessoa. E daí vem, a pessoa fala que é a ródia, mas não é a ródia. E daí, claro que eles vão falar que é a ródia, né, gorducha? Porque a pessoa falou que é a gorducha, mas não frequentemente. Acho que faz uns dias que a galinha não bota. Ela é branca e laranja. É laranja, gente. Isso aqui não é vermelho. E a galinha, se você perceber, eu tenho um vídeo aí falando de galinha ródia, dizendo de réde, que eu fui na casa do meu tio, que ele tem. Se você ver, aquilo sim é a ródia, que é a galinha ródia. Aquilo lá é vermelho. É um vinho, entendeu? Um vermelho forte. Aquilo sim é galinha ródia. Aquilo. Não, isso aqui não é galinha ródia. Pode ser até galinha botadeira. Pode não. É galinha botadeira. Mas não é a ródia. Então, se você quiser a ródia, compre ródia. Não compre. Entendeu? Não seja enganado. Porque muita gente é enganado. Mas, se você quiser a ródia, compre ródia. Só que não é a ródia. Entendeu? Mas é esse o vídeo, então não seja enganado. Isso aqui não é a ródia. Galinha laranja não é. É vermelho. Isso aqui não é vermelho. Vocês estão vendo muito bem que isso não é vermelho. Isso aqui não é vermelho. É laranja com branco. Entendeu? E a galinha ródia é vermelho. Vermelho escuro, né, Gorda? Então, fala para eles que você não é a ródia. E outra raça de galinha que bota também bastante. Mas não é a ródia. Não é a outra que eu esqueci o nome. Que também é vermelho escuro. Tá bom? Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau. E alerta. Não seja enganado. Isso não é ródia. Falou, pessoal. Tchau.